Agora eu vou cantar pros miseráveis Que vagam pelo mundo derrotado Pra essas sementes mal plantadas Que já nascem com cara de abortadas Pras pessoas de alma bem pequena Remoendo pequenos problemas Querendo sempre aquilo que não tem Pra quem vê a luz Mas não ilumina suas minicertezas Vive contando dinheiro E não muda quando é lua cheia Pra quem não sabe é mais Vive inventando alguém que caiba nos seus sonhos Como varizes que vão aumentando Como insetos em volta da lampada Vamos pedir piedade Senhor piedade Pra essa gente careta e covarde Vamos pedir piedade Senhor piedade Deles grandeza e um pouco de coragem Quero cantar só pras pessoas fragas Que tão no mundo e perderam a viagem Quero cantar o blues Com o pastor e o bumbo na praça Vamos pedir piedade Vamos pedir piedade Senhor piedade Pra essa gente careta e covarde Vamos pedir piedade Vamos pedir piedade Senhor piedade Pra essa gente careta e covarde Vamos pedir piedade Vamos pedir piedade Vamos pedir piedade